Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, bora falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeiro, que acabou sendo garfado e operado sem anestesia ontem em Sete Lagos. E sim, pessoal, cabe recurso e há precedentes para que o Cruzeiro vá junto ao STJD e peça a anulação da partida contra o Operário ontem. E eu vou falar pra vocês por quê. Porque não necessariamente falando sobre o lance em que o Cruzeiro teve o seu gol anulado, onde o juiz alegou que a bola bateu no braço do Marco Antônio. Aquilo ali, as imagens são inconclusivas. Ou, óbvio que houve o erro ali, pessoal, houve o erro, mas ainda assim acaba sendo um lance, cara, que a gente não tem certeza, apesar da gente quase cravar que não bateu no braço do Marco Antônio. A bola percebe-se que ela pega nessa parte mais superior aqui, próxima do ombro, e já houve essa mudança na regra que essa parte superior do braço, próximo ao ombro, não mais é considerada mão ou braço. Então, erro grotesco do juiz nesse lance. Posteriormente, houveram aí Spot TV e outras emissoras dizendo que haviam imagens conclusivas que provariam, mas é tudo balela, não dá pra provar de forma alguma e deveria ter sido mantida a decisão de campo. Mas eu quero falar especificamente sobre o lance do pênalti, que o juiz acabou marcando em favor do Operário, porque o lance já havia reiniciado na hora do jogo ali, no calor do momento. Quase ninguém notou sobre isso, começou-se a falar desse detalhe após a partida ter terminado, e sim, ali foi um erro de direito. O juiz não aplicou a regra do futebol de forma correta no jogo ontem. Após ter a partida sido reiniciada, ele voltou atrás na decisão do VAR e deu o pênalti para o Operário. Foi pênalti? Acho que sim, o Brock foi imprudente no lance, igual uma carreta desgovernada. Não anula a imprudência do nosso zagueiro, que mais uma vez voltou a errar, mas o juiz não poderia ter acatado a decisão do VAR em pedir para reanalisar o lance, porque a partida já havia reiniciado. Então, pênalti irregular a favor do Operário. E um lance muito semelhante a esse, apenas para contextualizar, aconteceu em 2019, entre Palmeiras e Botafogo, onde o Palmeiras sofreu um pênalti no Davidson. O juiz, na hora, não viu, o lance seguiu, o jogo foi reiniciado. E aí, depois disso tudo, o VAR chamou, o juiz foi lá, olhou e voltou atrás e deu o pênalti para o Palmeiras. Nessa oportunidade, o Palmeiras venceu por 1x0, e o Botafogo entrou com o pedido de anulação do jogo e, na primeira instância, ele conseguiu. Tanto é que o Palmeiras chegou a perder os três pontos na tabela. Entretanto, quando o recurso foi julgado na segunda instância, o STJD acabou indeferindo o pedido do Botafogo e acabou devolvendo os três pontos ao Palmeiras. A votação foi de forma unânime. As nove pessoas que votaram, votaram a favor do Palmeiras. Então, com isso, o Botafogo acabou perdendo essa ação junto ao STJD e caberia aí num segundo recurso, que é junto à corte lá na Suíça, ao TAS, Tribunal Arbitral do Esporte. Só que, aparentemente, o Botafogo não levou à frente essa reclamação e acabou acatando a decisão do STJD. Mas apenas contextualizando e mostrando para vocês que, sim, há precedentes para que o Cruzeiro vá à Justiça, CBF, STJD, a TAS na Suíça, cara, se for necessário, porque não dá mais para o Cruzeiro ficar perdendo ponto tirado, né, cara, pela CBF nessa Série B. O Cruzeiro é incompetente muitas vezes? Sim. O time é ruim? Sim. Foi mal treinado por muito tempo? Sim. Planejamento existiu no Cruzeiro? Não. Mas nada disso, cara, condiz com os erros que o Cruzeiro tem sofrido com relação à arbitragem. Então, vou colocar aqui a reportagem na tela só para provar e contextualizar direitinho para vocês. STJD rejeita a anulação do jogo e Palmeiras volta a ter três pontos da vitória contra o Botafogo. Aqui fala, ó, por nove votos a zero, o pleno, né, o STJD, indefere pedido do Clube Carioca, que alegava erro no uso do VAR. O STJD decidiu de forma unânime nessa terça-feira a manutenção da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por um a zero. Todos os votos foram contrários à anulação. E aí fala o nome dos relatores aqui, auditores, presidente do STJD e tudo mais. Os três pontos, portanto, voltam a ser computados para o Palmeiras na tabela de classificação. Como o julgamento foi realizado pelo pleno, última instância no Brasil, eventual recurso só poderá ser interposto no Tribunal Arbitral do Esporte, que é o TAS, com sede lá na Suíça. Esse recurso é possível, vai ser conversado internamente, mas é evidente que o resultado não era esperado pelo Botafogo. Aqui fala o advogado do Botafogo, Aníbal Rouchenol, né, e sobre o segundo recurso ele fala, a respeito do resultado, o Palmeiras tem muita consciência do trabalho que faz, nananana. E aqui fala que o julgamento explica o caso, né, falando que foi pênalti, que o jogo foi reiniciado. Aqui mostra uma foto da sessão, né, com o Paulo Roberto, o árbitro da partida, prestando depoimento ali. Enfim, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês é que sim, cabe recurso, há precedentes para que o Cruzeiro vá, junto ao STJD, pedir a anulação da partida, mas é muito difícil que isso de fato aconteça. Pode até ser que no primeiro momento a decisão seja favorável ao Cruzeiro, entretanto, cara, possivelmente no segundo recurso, o STJD vá indeferir também, porque é um caso muito semelhante. E aí, caberia saber se o Cruzeiro estaria disposto a levar isso ao Tarsen, que é o Tribunal Arbitral do Esporte lá na Suíça. Tem precedentes para isso? Sim. Agora cabe saber a força política que o Cruzeiro vai demonstrar nesse momento, que a gente sabe, né, que vive aos trancos e barrancos aí. A gente vive reclamando na CBF, levando camisa, tentando fazer lobby. Pelo menos é o que o presidente do Cruzeiro tem feito nos últimos meses, entretanto, dentro de campo, é essa palhaçada que a gente tem acompanhado. Então vamos ver, cara, se o Cruzeiro vai ter culhão aí para levar esse caso à frente. É o mínimo que ele deve fazer nesse momento. Mesmo sabendo que é muito difícil e muito improvável conseguir uma vitória na Justiça, tem que tentar, cara, porque o que aconteceu ontem em Sete Lagoas lá é inadmissível e não dá para continuar assim. O acesso do Cruzeiro para a Série A não é improvável? Não é quase impossível? Se esse caso também é muito improvável do Cruzeiro conseguir a anulação, vai à luta, cara, tenta. Tentar é o mínimo, cara. Você não pode pecar pela inércia e não tentar correr atrás do que é seu por direito. Vamos falar aqui rapidinho também do Sub-17 do Cruzeiro, né, que teve as datas dos jogos das quartas de final contra o Flamengo aí sorteadas e definidas, né, o Cruzeiro que acabou se classificando no Sub-17, o time vem muito bem e tal, e agora nas quartas de final enfrenta o Flamengo. O primeiro jogo vai ser na próxima quarta-feira, dia 22, às 4 horas da tarde, e o jogo de volta lá no Rio, quinta-feira, dia 30, às 7 horas da noite. Vocês estão vendo aí todos os adversários em seus confrontos. Temos ainda Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Porto Vitória, Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense. São alguns times aí que foram muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-17 desse ano, como o Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, que foi o líder do seu grupo na fase de classificação, mas o Cruzeiro acabou passando por eles no mata-mata. Tem o Flamengo que o Cruzeiro enfrenta agora, que provavelmente, talvez seja aí o time mais difícil nesse atual momento, campeão, né, do Campeonato Brasileiro Sub-17. Acabou batendo o Vasco, que eliminou o Cruzeiro na semifinal. Então vai ser um confronto muito pegado contra o Flamengo. Sem sombra de dúvidas é o adversário mais difícil que o Cruzeiro poderia enfrentar nesse chaveamento aí. Mas se você quer ser campeão, cara, tem que passar por cima de qualquer um. Não dá pra escolher adversário. E é isso, mais uma ótima oportunidade pra gente poder acompanhar aí Vitor Roque, Japa, Josef, Pedrão, Wendel, Nakamura, enfim. Tantos jogadores bons que estão surgindo nesse Sub-17 do Cruzeiro, beleza? Então, quarta-feira, dia 22, 4 horas da tarde, Cruzeiro e Flamengo pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, beleza? E o Sub-20, que voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, vou colocar aqui na tela pra vocês. Dessa vez, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense nesse domingo às 15 horas. E aí vai haver um conflito, né, cara, de horários entre o jogo do Sub-20 do Cruzeiro com o time principal. O Cruzeiro joga com o Vasco às 4 horas da tarde e esse jogo é às 3. Então vai dar pra assistir o primeiro tempo e depois já dá aquela zapiada pro jogo do time principal do Cruzeiro. Cruzeiro que ainda tá vivo na competição, tá? O Cruzeiro tá aqui em 11º lugar com 22 pontos somados. Lembrando que nesse modelo aqui de campeonato, 8 se classificam, né, pra disputar os mata-matas. É como o Brasileiro era disputado até 2002. Então o Cruzeiro ainda tá super vivo aqui. Já são 15 jogos corridos, né? Faltam ainda 4. Falta a rodada 16, 17, 18 e 19. Faltam 4 jogos pro fim da competição e o Cruzeiro tem como objetivo chegar aqui onde o Fluminense tá. Com 23 pontos e o Cruzeiro tem 22. A grande verdade é que tá muito embolado ainda, né? Tem o América com 23, Fluminense 23, Grêmio 23, Vasco Cruzeiro 22. Então ainda há pelo menos aí duas ou três vagas bastante em aberto e o Cruzeiro tem totais condições de correr atrás disso. Até porque o time, de certa forma, melhorou nas últimas rodadas. Parece que pegou corpo. Então vamos ver como que a gente se apresenta no domingo diante do Fluminense. E é jogo de 6 pontos. Caso o Cruzeiro vença, ele vai a 25 e trava a subida do Fluminense. Então dependendo da sequência de resultados, da partida, da combinação de resultados, o Cruzeiro pode acabar o domingo entre os oito primeiros. E aí é só manter pra não deixar a peteca cair. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Se você tá revoltado, se você tá frustrado e muito chateado ainda, deixa o like aí pra dar aquela moral pra gente. Se inscreva no canal também e use os comentários aí embaixo do vídeo pra falar se você acha que o Cruzeiro deveria levar esse pedido de anulação à justiça e ir até a última instância, STJD, ir na Suíça reclamar caso seja indeferido aqui no STJD. Na minha opinião, sim. O Cruzeiro tem que levar isso até a última instância porque é inadmissível, cara. Um time da tradição do Cruzeiro e almejar o que almeja continuar sendo aí operado sem anestesia nessa Série B, beleza? Forte abraço a todo mundo aí. Tamo junto. É nóis. Tchau.